Olá, meu nome é Renata, eu sou enfermeira e vim falar um pouco com vocês a respeito da atuação do enfermeiro na oncologia. Atualmente, com os avanços no tratamento do paciente oncológico, temos uma maior probabilidade de controle ou mesmo de cura da doença. Por outro lado, os tratamentos na tentativa de eliminar as células cancerígenas acabam lesando também algumas células sadias, o que pode levar ao comprometimento da qualidade de vida do paciente. A enfermagem atua na oncologia visando a prevenção e eliminação dos fatores de risco, o diagnóstico precoce e a melhoria de qualidade de vida do paciente. E após o tratamento, busca ações que minimizem os impactos físicos, psíquicos e sociais negativos sobre a vida desses pacientes, permitindo uma maior adesão ao tratamento, aumentando a chance de cura, reduzindo os custos relacionados a complicações e favorecendo o retorno dessas pessoas à sua rotina de vida anterior à doença. É necessário uma adequada formação do enfermeiro para entender o contexto de evolução do câncer e as suas propostas terapêuticas, que podem ser a cirurgia, a quimioterapia ou a radioterapia, para o planejamento de ações de enfermagem adequadas às necessidades individuais do paciente, atuando individual e em conjunto aos demais membros da equipe multiprofissional que presta assistência a esse paciente de maneira preventiva. A Organização Mundial de Saúde relata que a educação interprofissional é um passo importante para uma prática colaborativa. Um profissional de saúde preparado para a prática em colaboração é alguém que aprendeu a trabalhar em equipe e tem competência para fazê-lo, respondendo melhor as necessidades de saúde do paciente. Diante desse contexto, criamos a especialização interdisciplinar em enfermagem oncológica através de uma das mais relevantes universidades do nosso país, a PUC-Rio. Essa especialização é totalmente online e segue todas as recomendações do MEC. As disciplinas serão oferecidas através de videoaulas expositivas com especialistas, mestres e doutores das principais instituições para tratamento do câncer do país. Para as aulas específicas de enfermagem, nós convidamos apenas enfermeiros com experiência no tema da aula e que muitas vezes também são pesquisadores da área. Todas as atividades dos estudantes são acompanhadas por um professor, utilizando metodologias ativas de aprendizagem como gamificação, aulas ao vivo de casos clínicos, fóruns para discussão dos temas mais polêmicos em oncologia, estimulando os estudantes a uma maior interação com os participantes, buscando assim simular a atuação em equipe com foco no cuidado do paciente. A pós-graduação é composta por quatro módulos. As aulas serão disponibilizadas semanalmente de forma contínua ao longo de 18 meses, integrando diferentes áreas do conhecimento e com respaldo nas evidências atuais e contextualizadas sobre as problemáticas comuns identificadas na prática clínica. O curso tem por objetivo desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o enfermeiro atuar em oncologia com uma visão interdisciplinar, tomar decisões de forma eficiente, segura e planejar uma pesquisa clínica em oncologia após compreender os fundamentos a respeito da prevenção, diagnóstico e tratamento oncológico, conhecendo o atual modelo assistencial da área. É um curso extremamente rico de conhecimento e experiências, disponibilizando as metodologias didáticas mais indicadas pelo MEC e pela CAPES em um formato totalmente online que irá facilitar o seu desenvolvimento de acordo com o seu contexto de vida. Ou seja, você organiza o seu tempo de estudo e nós te apresentamos e facilitamos o seu caminho no aprendizado para que você se torne um novo e seleto profissional desse grupo de especialistas que está só começando a crescer. Estamos te aguardando para facilitar o seu desenvolvimento em enfermagem oncológica interdisciplinar.